E aí galera, Thiago Reis do Máquina de Crescimento e hoje eu vou falar sobre como usar o Pipe Drive para gerar mais venda. Se você é do meu time, eu gravei esse vídeo para não ter que te explicar toda hora como fazer. Se você não é do meu time, aproveita a oportunidade, eu vou compartilhar contigo como eu uso o Pipe Drive e como eu cobro do meu time a utilização dele para gerar mais resultado. Se você ficar com alguma dúvida, eu estou indo para a tela do meu computador, eu não vou aparecer mais, então deixa o seu comentário. Se você é do meu time e não curtiu esse vídeo, tem uma chance muito grande de você ser mandado embora. Brincadeira, né? Essa primeira tela, ela te mostra o teu funil de vendas. Então aqui ele vai reproduzir o teu processo, as etapas que você tem no teu processo e se você configurar para usar a probabilidade de fechamento, ele já calcula aqui quanto você tem de receita dentro de cada etapa. Se eu botar o mouse em cima, ele mostra o seguinte, entendimento, eu tenho 50% de chance, o total que eu tenho de planejado de receita dentro dessa etapa são R$6.545, o que significa que eu tenho R$3.273 de receita já prevista aqui dentro. O que é importante você olhar? Exclamaçãozinha significa que uma atividade está sem o próximo passo planejado. Se você é um bom vendedor, você precisa sempre planejar os seus próximos passos. Sem isso você vai acabar se perdendo. Em vermelho significa que você tem uma atividade que já deveria ter sido concluída, que está no passado e você não fez. Clicando aqui eu consigo ver que a etapa é essa. Eu tinha que ligar 17 dias atrás. Vou dar como concluído e vou agendar um próximo passo, que é uma reunião presencial amanhã às 9 horas. Salvei. A atividade já está no futuro. Cinzinha significa que não estou no dia. Verde significa que hoje eu tenho uma atividade que irá vencer. O que é importante você fazer como uma parte importante do teu setup para utilizar o teu Pipedrive? Ajustes. Coloca a sua fotinha, isso ajuda o teu gestor a saber quem é você, se você usa o Pipedrive na parede fica bem bonitinho. Analisa o que você já tem integrado com o teu Pipedrive. Te aconselho seriamente a integrar a sua agenda, porque assim automaticamente ao criar uma atividade já vai para o teu Google Gmail. Te aconselho a sincronizar com os seus contatos, porque isso te ajuda os contatos que você está falando aqui, já vai automaticamente para o teu Gmail, você já consegue trocar isso. Te ajuda pra caramba. Se você quiser, você pode subir as suas propostas para dentro do Pipedrive. É uma opção se você vai usar ou não. E outra coisa muito importante, a integração com o e-mail é bem legal, porque automaticamente os e-mails trocados já vão direto para dentro do teu Pipedrive. ter os lembretes, saber se tem uma atividade para vencer, se tem alguma coisa que você deveria ter feito. Notificações, são os pop-ups que ele te avisa que tem alguma coisa de errado. E na interface do usuário, eu gosto de usar essa opção aqui de notificação no desktop, porque mesmo que você não esteja dentro do Pipedrive, vai aparecer um pop-up dentro de que alguma coisa nova aconteceu no seu Pipedrive. Bom, o Pipedrive, ele permite você arrastar e soltar uma oportunidade. Então, aqui automaticamente você pode avançar de uma etapa para outra, né, conforme você vai cumprindo as fases do teu processo, você vai avançando uma oportunidade. Se você, em algum momento, perder essa oportunidade, basta apenas você arrastar para cá, automaticamente ele vai atualizar o status e vai te perguntar qual é o motivo da perda dessa oportunidade. Se você tem um processo bem estruturado, você sabe que para cada etapa você precisa ter motivos de perda diferentes, porque isso valida o que está fazendo você perder negócio e isso vai te ajudar a retroalimentar lá na frente. Cliquei em uma atividade, eu vou para o detalhe dessa atividade, onde eu consigo ver o histórico de interações que eu já tive, aqui na parte central, quais são as próximas atividades agendadas. Aqui na parte lateral esquerda, eu gosto de usar algumas perguntas de qualificação. Isso vai de empresa para empresa, mas te ajuda a qualificar um pouco melhor o perfil e validar se as perguntas necessárias para saber se você está falando com uma boa oportunidade foram feitas ou não. Em pessoas, ele te mostra os contatos, os dados de contato. Então, aqui eu tenho o telefone, o e-mail. Aqui embaixo, em participante, você sabe quem mais participa dessa oportunidade. Você tem a opção de cadastrar um novo participante. Imagina que você tem dois decisores, que você tem um decisor econômico e um técnico. Isso te ajuda a saber quem está participando desse negócio. Visão geral, ele te mostra quanto tempo a oportunidade existe e o tempo médio que você tem para ganhar. No meu caso, eu ganho, em média, uma oportunidade a cada um dia. É um dia que eu levo para ganhar a oportunidade. Seguidores, mostra quem mais está acompanhando essa oportunidade. E aqui, ele te dá dois e-mails. Esse e-mail é o e-mail do Pipedrive em geral. Então, toda vez que você mandar um e-mail copiando esse e-mail, ele automaticamente publica dentro de uma atividade do Pipedrive. E esse aqui é o e-mail específico dessa oportunidade. Então, se você quiser registrar alguma coisa aqui via e-mail, se você mandar um e-mail para cá, automaticamente ele já publica aqui no histórico. Bom, aqui é onde você registra tudo o que você conversou, informações importantes. Lembre-se, a tua memória vai te trair e registra tudo aqui. Adicionar atividades é onde você marca sempre o teu próximo passo. Isso já está sincronizado com o teu Google. Então, te ajuda a acompanhar muito melhor se você fez ou se você não fez alguma coisa. E até mesmo precisa saber o que falta você fazer para ganhar uma oportunidade. Em e-mails, ele te permite enviar algum e-mail. Então, você bota o assunto, você bota a informação, envia rapidamente. E anexar arquivos. Se você que trabalha enviando propostas, é fundamental que você tenha o teu histórico de propostas. Isso te ajuda a planejar e a calcular se está tudo corretamente. Em produtos, é onde você cadastra os produtos. Então, aqui, botando uma primeira letra, ele já busca se você tem algum produto semelhante. Então, ele te mostra aqui. Você pode adicionar valor e quantidade. Ah, imagina que o cara vai fazer 3. Automaticamente, ele já calcula. Quando eu fecho, ele já atualizou o valor da oportunidade. Em data para fechamento, você define quando que você pretende fechar essa oportunidade. Então, isso te ajuda a te dar mais previsibilidade. Saber se você tem oportunidade suficiente para bater sua meta ou não. Voltando aqui no teu funil, o que é legal você ver? Aqui você consegue saber como é que está a tua previsão. Então, você tem oportunidade suficiente para bater tua meta? Nesse caso aqui, eu estou com 8 mil de previsão de fechamento. Será que dá para bater minha meta? Será que não dá? Aqui, você pode criar alguns filtros. Então, rapidamente criar um filtro aqui para saber uma oportunidade sua. Pegar uma oportunidade mais quente. Pegar alguma informação relevante que você queira filtrar. Em atividade, você vê a relação das atividades que você tem para executar. Aqui, eu estou vendo apenas as vencidas. Eu posso ver as atividades que eu tinha para concluir hoje. Eu posso ver as atividades que eu tenho para concluir amanhã. E planejar como é que está a minha semana. Se a tua semana estiver vazia, meu amigo, significa que você não está planejando o suficiente quanto você deveria para bater a sua meta. Bom, essas são as principais funcionalidades que você vai usar, tanto como vendedor quanto como gestor. Se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha. Tem um amigo seu precisando escalar vendas agora. E o Pipe Drive pode ajudar ele bastante nesse ponto. Valeu, galera. Vem comigo e até a próxima. Tchau, tchau.